E de repente o que tem nas costas tem aqui ó, você tá muito combinandinho, né? E essa combinação é muito legal, sabe? Eu gosto. Eu também gosto. Eu prefiro assim, porque a gente depois de show e mesmo antes, você fica muito tempo, né? Você tem uma hora de show e você tem uma hora que você fica lá com as pessoas, antes de boi, bababá, entrevista, tudo isso. Então, o paletó, assim, quando você veste, dá um show daquele impacto e tal, tem a guitarra. Depois você mora, você tira, o colete já não é tão assim. E daí você pode ficar com essa roupa pra dar entrevista. Perfeito. Quanto mais azul eu puder ficar e o Paulo mais cor de rosa, é melhor. Viu? Vocês ouviram? Como é que dá, enfim, essa... isso daqui é uma coisa que eu vou trabalhar, vou colocar uma coisa que eu vou fazer recorte dessas coisas. E são essas que vão ser aplicadas nas roupas, que eu acho mais bonito de malha. E é lindo! Ou ir pro azul, que só são linhos, mas também que podia ir pra você. Porque eu acho que ele tem que ser estruturado. Aí minha ideia é fazer a calça e trabalhar aqui a camisa com colete nessas texturas do século XIX. Total! Sabe aquele século XIX curto e tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Você pode ver todos os filmes de época que você vê os coletes, eles são maravilhosos! Maravilhosos! A calça você tava pensando assim, certo? É. Jimmy Hendrix. Colorido. É por isso que eu tinha separado esse, entendeu? Ou até esse linho. Esse linho era do paletó ou da calça? Pode ser da calça também, porque, por exemplo, a gente pode escolher ir pro liso e caprichar nas cores. Caprichar nos detalhes. Mas trazer, por exemplo, cor, entendeu? Trazer vivacidade. É nisso que eu pensei. Um limite que eu preciso entender. Sabe que eu prefiro até um paletó mais assim? Por quê? Porque você dá o paletó e daí você tá nesse contexto. Porque quando você sai na fola pra receber as pessoas, você tira o paletó, porque ele também já parou pequeno. É, o que eu posso fazer isso é legal. E você ter um colete que nem tronco. Fazer um aplique de um tecido como esse, por exemplo, nas costas inteiras. A senhora, senhorita. Ó, o lance é o seguinte. Não. Eu adoro essas linhas. Dessa daqui. Sabe? A gente vai fazer com um tufo de cabelo. Olha que demais. E isso aqui pros teus óculos. Isso aqui é verdade. Não é demais. Não é demais. São os olhos da... O que é a próxima? Da mosca. Da mosca. Olha aqui, que lindo. Com esse cabelo. Muito legal. Olha o cabelo. É. Mas esse óculos... Vai ser só uma tiara, tá? Eu vou fazer. A gente vai fazer com uma tela, entendeu? Ah. Combra um óculos e faz. É. Combra um óculos e faz. Mas peraí. A gente começou a desenhar essa coisidazinha. Um chapéu. De aviador. Sim. Então vai ter um óculos costurado aqui com essa textura e um outro aqui com essa e um outro aqui. Ah. Mas dois óculos. Dois óculos. Não. Tchau. Tchau.